Capítulo 7 Foi numa noite de lua cheia que tudo começou a acontecer. Parecia que a lua incitava as almas ao desespero, e o vento sudoeste, que soprava incensante, fazia de seu lamento uma tormenta sem fim. Clarissa, como sempre, deitou-se para dormir. Apesar do sonho que tivera com o Votonha, ainda não se sentia disposta a fazer as pazes com o marido. Por isso, naquela noitinha especial, recolhera-se mais cedo. Não queria ter que ouvir a voz irritante de Abílio, e refugiou-se em seu quarto. A madrugada já ia alta e o vento não parava de soprar. Ver gastando as janelas com sua fúria incontida. Clarissa, já acostumada àquele gemido, não ligava mais, e o barulho não a incomodou. Aos poucos, as pálpebras foram pesando e ela adormeceu. Para despertar, pouco depois, assustada e confusa. Parecia que, em meio ao lamento da ventania, alguém gemia de verdade. Abriu os olhos e tentou escutar. Sim, em meio ao barulho do vento, parecia lhe distinguir uma espécie de gemido abafado, que se confundia com o vendaval. Apurando os ouvidos, nitidamente escutava. Uh, aquilo era muito esquisito. De repente, o gemido parava e só o que ela ouvia era o barulho do vento. A princípio, não dei importância, julgando que fosse apenas o vento soprando com mais fúria do que de costume. Atravessando alguma nova fresta, que se fizer em uma porta ou janela, o que lhe imprimia esse som assustador. Aos poucos, porém, Clarissa foi se percebendo de que, por detrás do uuuu, do vento, havia mesmo um uuuu, dolorido como se alguém estivesse entregue à profunda agonia. Apavorada, encolheu-se toda sobre o lençol e esperou. Subitamente, os passos pareceram sumir no final do corredor. E ela, então, escutou um barulho seco, feito de uma porta se fechando. Mas o som parecia distante e ela não pôde definir com clareza do que se tratava. De repente, os gemidos cessaram e ela percebeu que apenas o vento continuava a uivar. O que teria acontecido? Pensou em levantar-se, mas a coragem lhe faltou. O que seria aquilo? Teria sido alguma alma ou espírito? Ela não sabia, mas alguma coisa em seu coração lhe dizia que algo de extraordinário estava se passando naquela casa. Apesar do medo, Clarissa pensou que não descansaria enquanto não descobrisse o que era aquilo. Se alguma alma errante estivesse perdida entre aquelas paredes, era sua obrigação ajudá-la. No dia seguinte, à hora do café, Abílio não se encontrava presente. Ela ficou curiosa, porque ele sempre fazia as refeições acompanhado da família, mas não perguntou nada. Angelina, contudo, percebeu-lhe a curiosidade. Foi logo justificando. Papai saiu cedo com o Tião. Clarissa olhou-a e não disse nada, até que ouviu a voz de Vicente que, mal-humorado como sempre, indagava. Onde ele foi? Não sei. Ele nunca diz quando sai. Após alguns breves minutos de silêncio em que os três tomavam café, cada qual perdido em seus pensamentos, Clarissa perguntou. Vocês ouviram o gemido ontem à noite? Angelina e Vicente se entreolharam e foi a menina quem falou. Gemido? Como assim? Um gemido, não sei, como se estivesse chorando. Ora, Clarissa, trouxeram o Vicente. Na certa foi o vento, ainda não se acostumou? Não tenho certeza. Havia o barulho do vento, sim, mas havia um gemido abafado por detrás dele. Para mim foi o vento. Mas não foi. Já sei distinguir o barulho do vento, e estou dizendo que foi outra coisa que eu vi. Mas que coisa? Perguntou Vicente, tentando aparentar indiferença. Uma coisa, não sei, como se uma pessoa estivesse sofrendo. Pessoa? Mas que pessoa, Clarissa? Eu não fui. Angelina, muito menos. Papai, então, nem pensar. Quem mais poderia ser? Só se foi o Tião. E o que o Tião estaria fazendo aqui dentro de madrugada e ainda mais gemendo? Pois é, então não foi ninguém. Não, foi alguém sim, tenho certeza. Mas quem? Sei, será que foi algum fantasma? Zombou Vicente. É isso mesmo, que creio que foi um fantasma. Está brincando, exclamou Angelina, assustada. Não, sua boba, falou Vicente. Ela está falando sério. Na certa, foi o fantasma de mamãe, que voltou para pegar você e arrastá-la para o fundo do mar. Disse isso, engrossando a voz e ergueu os braços, imitando os movimentos de um fantasma. Engrossando, Angelina, indignada com a sua falta de respeito, deu um salto da mesa e desabafou. Vicente, você é um menino mau e impossível. Como pode falar assim de mamãe? Não tem respeito? Respeito? Ora, ela se foi, não foi? Acabou. E daí? Devia respeitar a sua memória. Memória? Mas que tolice. Não tem mais memória alguma. Até isso levaram de nós. Isso não é verdade. Você está sendo cruel. Angelina estava abismada. Como o irmão podia referir-se à mãe daquela maneira? Vicente já ia responder quando Clarissa o interrompeu. Angelina tem razão, Vicente. Devemos ter respeito por qualquer pessoa, seja ela viva ou morta. Ainda mais porque era sua mãe. Vicente ia revidar com uma má criação, mas vendo o rosto grave de Clarissa, mudou de ideia. Desde o dia em que se encontraram na praia, ele passara a olhar de uma maneira diferente. Ela tinha uma certa antecedência sobre ele que o desconcertava. E depois ela tinha razão. Ele não queria ser desrespeitoso com a mãe. Sempre amara e fora muito dedicado a ela. Engoleu em seco e retrucou. Tem razão, Clarissa. Perdoe-me. Eu estava apenas brincando. Pois não devia. Há certas coisas com as quais não devemos brincar. E depois, se quer saber, creio mesmo que foi um espírito, um fantasma, como preferir. Por quê? Que aqui esteve aqui ontem à noite. Ora, Clarissa, não pode estar falando sério. Por que não? Porque fantasmas não existem. É tudo imaginação de gente ignorante ou impressionável como Angelina. Apertou o nariz da irmã, que ele deu um tapa na mão e revidou. Pois eu acho que Clarissa está coberta de razão. Quem foi que disse que não existem fantasmas? E quem foi que disse que existem? Muito bem, já chega. Cortou Clarissa com autoridade. Essa discussão não vai nos levar a nada. Acho bom vocês terminarem o café e saírem. Seu pai não gosta que se atrasem. Mas ele saiu, levando a charrete. Agora temos que ir a cavalo. Qual o problema? Nenhum. Depois que eles se foram, Clarissa ficou pensativa. Alguma coisa havia acontecido na noite anterior. Ela não era louca, nem imaginativa. Sabia o que ouvira e tinha quase certeza de que era algum espírito muito necessitado que estava ali. Talvez o espírito de Leonor? Por que não? Ela não se suicidara? Seu corpo não desaparecera nas ondas, roubando-lhe a chance de um enterro decente, um túmulo onde os seus pudessem chorar e levar flores? Era bem possível que sua alma estivesse desassossegada, necessitando de auxílio. Mas que auxílio? Quando terminou de lavar a louça do café, Clarissa enxugou as mãos e subiu o casarão. O casarão onde moravam a Bíblia e a família era em Mês. Havia ao andar de cima cinco janelões que davam para a praia e cinco que davam para a floresta cortada pela estradinha, num total de dez cômodos, amplos e arejados. Numa das pontas do corredor do outro lado direito ficava a escadaria que conduzia o andar térreo, e no outro extremo apenas uma parede, toda caiada, sem portas ou janelas. Apenas quatro quartos eram utilizados, dois de frente e dois de fundo. O de Angelina era logo o primeiro, e o de Clarissa o segundo, ambos virados para o mar. Em frente, os quartos de Vicente e Abílio abrindo para a mata. Os outros seis aposentos permaneciam fechados. Ninguém ia até lá, e Abílio dissera que não precisava limpá-los, pois estavam vazios. Clarissa até então não tivera nenhuma curiosidade de conhecê-los. A própria Angelina a desencorajara, informando que ali não havia nada de interesse. Apenas o último, que fora de sua mãe, permanecia intacto, com os mesmos móveis e cortinas. O pai não deixava que ninguém o tocasse, e pediu a Clarissa que não entrasse ali. À medida que ia avançando pelo corredor, Clarissa se arrepiava. Havia, sem sombra de dúvida, alguma coisa muito estranha naquela casa, e ela sentiu um arrepio. Foi passando de frente às portas fechadas, sem as abrir, até que parou diante da porta do quarto, que pertencera a Leonor. Um frio percorreu-lhe a espinha e ela sentiu um estremecimento. Experimentou a fechadura. Estava trancada. Encostou o ouvido à porta e escutou. Silêncio. O lugar parecia deserto, como tinha que ser. Vendo que aquela porta não se abria, Clarissa voltou pelo corredor, experimentando as outras. Estavam todas destrancadas, e ela as foi abrindo uma a uma. Dentro de cada aposento, apenas uma cama, um armário e uma cômoda, nada mais. As janelas trancadas emprestavam ao ambiente um ar de mofo e poeira. Instintivamente, ela entrou em cada um e foi escancarando as janelas. Aqueles quartos precisavam de ar. Embora ninguém vivesse ali, faziam parte da casa, e ela cuidaria para que fossem diariamente limpos e agirjados. Afinal, Luciano estava para chegar, e era óbvio que teria que habitar um daqueles cômodos. De volta à sala, Clarissa pôs-se a pensar. Não vira nem ouvira nada, mas estava certa do que escutara na noite anterior. Não seria fácil provar sua teoria, mas ela tinha certeza de que havia mesmo um espírito sofridor ali. Queria ajudá-lo, mas o fato é que também tinha medo. Na noite passada, mal conseguira ficar de olhos abertos, encolhendo-se todas sobre as cobertas. E mesmo hoje, ao se aproximar do quarto de Leonor, teve vontade de sair correndo, com medo de que alguma visão aterradora se materializasse na sua frente. Mas ela queria descobrir, mas queria ajudar. Pensou em pedir ajuda a Vicente, mas ele não acreditava. E Angelina era apenas uma menina, e nada poderia fazer. Falar com a Bíblia estava fora de cogitação. Só se Clarissa bateu palmas de contentamento, só houve uma pessoa ali capaz de ajudá-la, e essa pessoa era Tião. Era escravo e velho, devia saber de muitas coisas, muitos segredos e muitas rezas. Sim, decididamente, Tião era a pessoa certa para ajudá-la. Precisava apenas convencê-lo. Tião era um homem quieto e arredio, mal falava com ela. Demais disso, era nítido sua fidelidade a Bíblia. Tião era daqueles homens que seriam capazes de dar tudo pelo patrão, inclusive a vida. Pensando nisso, Clarissa não pôde deixar de notar a contradição no comportamento de Bíblia. Ele era um homem duro, frio, beirando a crueldade. No entanto, tratava o ex-escravo com respeito e distinção, tanto que ele permanecer a seu serviço, mesmo após a abolição. O marido ainda lhe pagava um bom salário, além de dar-lhe comida e casa para morar. Sim, muito estranha aquela relação. Dava até para desconfiar que existisse algo entre eles, algum segredo que não pudesse ser revelado. Quantos mistérios havia naquela casa? E Clarissa precisava desvendá-los, um a um. Ela iria descobrir todos aqueles segredos. Pensando nisso, ficou à espera de que Tião voltasse. Falaria com ele e descobriria se ele sabia da existência de espíritos ali. Se soubesse, era bem provável que a abelha também estivesse a par de tudo. Provavelmente, na noite anterior, fora ele quem for ao quarto de Leonor, na certa para rezar pela sua alma. Sim, a Bílio devia acreditar nisso também e provavelmente fora refugiar-se na religião dos escravos. Clarissa sabia o quanto aquela religião poderia ser poderosa e confortadora e ali naquele fim de mundo parecia ser a única alternativa para quem buscasse um pouco de consolo e do conhecimento das coisas ocultas. Isso explicaria a enorme afinidade entre a Bílio e Tião. Na certa, quando saíam juntos, iam para algum terreiro e, se isso fosse verdade, seria fácil convencer o marido a deixá-lo ajudar o espírito da atormentada Leonor. Mais tarde, a Bílio chegou em companhia de Tião e foi direto para seu quarto, sem falar com ninguém. Já havia passado a hora do almoço e Angelina subira para fazer a lição de casa. Vicente, como sempre, saíra e fora para a praia. Era lá que acostumava passar suas tardes andando e olhando o mar. Vendo a Bílio passar por ela, feito uma bala, Clarissa foi para a cozinha espiar o velho Tião. Ele caminhava de cabeça baixa, segurando pela mão os bois que puxavam a charrete e conduziu-os para o estábulo, um pouco mais atrás. Ela esperou alguns minutos e saiu atrás dele. Esperou até que ele guardasse os animais e chamou. Boa tarde, Tião. O homem olhou para ela desconfiado e retrucou. Boa tarde, senhor. Deseja alguma coisa? Não, nada de especial. Eu que estava passeando e, quando vi aqui, pensei em puxar uma prosa. A senhora vai me desculpar, mas tenho muito serviço. É mesmo? O que vai fazer agora? Agora? Hum, vou cortar lenha. Olha, Tião, a quem quer enganar, então não sei que o depósito está cheio de lenha. Senhor, não sei onde quer chegar. Não quero chegar a lugar nenhum, já disse. Quero apenas conversar. E sobre o que a senhazinha quer conversar? Ela ficou durante algum tempo estudando e, quando falou, foi ao tom mais desinteressado que conseguia imprimir a sua voz. Diga-me, Tião, o que uma moça pode fazer aqui para se distrair? O quê? Escute, senhor, não estou entendendo o que quer dizer, mas acho melhor parar com essa conversa. Senhor Abílio pode não gostar. Por que? O que tem demais, e você, por acaso, tem medo dele? Medo? Não, senhor. Senhor Abílio é um homem muito bom e não tem porquê ter medo dele. Então não há o que se preocupar. E depois, não estou perguntando nada demais, só quero saber o que há para uma moça feito eu fazer por aqui. Alguma distração, coros de igreja, recitais. Desculpe, senhor, mas por que não vai perguntar a senhor Abílio? Ele pode responder a isso melhor do que eu. Tem razão, mas o caso é que a senhora Abílio e eu não estamos nos falando. Tio é um caroa desconcertado. Ele sabia da briga que tiveram, mas não tinha nada com isso. Ele ficou aguardando que ela continuasse, mas ela mudou de assunto. Mas diga-me, tião, onde estão os de seu povo? Os de meu povo? Como assim, senhor? Não há mais ninguém além de mim. Não. E os outros escravos? Onde estão? Escravos? De quem? De senhor Abílio? Hum, hum. Senhor Abílio não possui outros escravos, não. Além de mim, só a velha ou linda que já morreu. Sei. Por que a senhora quer saber? Lá na minha terra tinha muitos escravos. Não que eu aprovasse a escravidão, não é isso, mas meu pai sim. E eu tinha que respeitá-lo. No entanto, sempre gostei de estar no meio deles. Amo sua língua, seus costumes, sua religião. Não conheço até algumas de suas cantigas. É? Tião estava surpreso e confuso sem saber o que dizer. Jamais poderia imaginar que uma cinhazinha tão bonita, tão fina, tão educada fosse gostar das coisas dos negros. No entanto, aquela revelação fez com que sentisse uma certa simpatia pela moça e ele sorriu, ouvindo a voz de Clarissa que mansamente lhe dizia. É sim, Tião, a vó Tonha me ensinou tantas coisas. Vó Tonha? Sim, uma ex-escrava. Ela também já morreu bem velhinha. Foi quem ajudou a nos criar. A mim e meus irmãos e também o meu pai, meu avô e muitos outros da minha família. É mesmo? É sim. A vó Tonha era uma pessoa muito boa e sabe que sonho com ela às vezes? Penso que é o espírito dela que veio me visitar. Tião não respondeu e ela continuou. Acredita nisso, Tião? Em que, senha? Nos espíritos? É. Acreditam que eles venham nos visitar? Tião coçou o queixo e olhou para ela sem dúvida. O que estaria pretendendo? Ele estava desconfiado e confuso, mas o fato é que já estava gostando da conversa daquela senhazinha. Ela lhe parecia muito boa e sincera em suas palavras e aquilo o agradou. Com um meio sorriso nos lábios, respondeu. Acredito sim, senha. Creio como ninguém na força dos espíritos. É mesmo, mas que maravilha. Desculpe, senha, mas por que me perguntam essas coisas? Sabe o que é, Tião? É que lá na minha terra eu costumava participar dos rituais dos escravos e sentia muita vontade no meio deles. Gostava de ouvir o som dos atabaques, de cantar suas cantigas, de dançar com eles. Sei até algumas canções. Quero ouvir? Quero sim, respondeu ele. Ela ergueu as mãos para o céu, agitando-as e começou a cantar. Oh, senha Vanjoo, oh, senha Vanjoo, e aí, Baburu Senda, oh, senha Vanjoo. Sob o olhar tônito de Tião, ela continuou a cantar e a executar aquele estranho bailado. quando terminou, olhou para ele e indagou. E então, gostou? O ex-escravo, completamente aturdido, passou as mãos pelos cabelos encarnecidos e babuceou. Sim, senha, é muito bonita. Também acho. Sua religião é mesmo uma beleza. senha Clarissa, o que que é realmente? Nada não. Apenas pensei que se você não poderia me levar lá um dia. Levar aonde? Ao local onde praticam seus cultos. O negro estapou a boca com a mão, abafando o grito de surpresa que, por pouco, não deixaram escapar. Escolhendo bem as palavras, respondeu, Bem, não creio que seja lugar para a sinhá. Por que não? Bem, a sinhá é branca, rica, não sei se o patrão ia gostar. Meu caro Tião vai querer me convencer de que o senhor Abílio nunca o acompanhou ao local de cultos. Tião quietou, mortificado. O que estaria ela pretendendo? Não entendo o que quer, senha. Quero saber se o senhor Abílio frequenta os seus cultos. Acho que eu devia perguntar a ele. Já disse que não estamos nos falando. Então, sinto muito. não tenho nada com isso e não me agrada ficar falando da vida do patrão. Ela o encarou bem fundo nos olhos e prosseguiu, falando calmamente. Sabe, Tião, não sou totalmente ignorante das coisas espirituais como vocês podem pensar. O fato é que percebo as coisas. Coisas? Que coisas? Espíritos. Sua avó Tonha? Não. Os outros espíritos. Não sei do que está falando. Ora, Tião, não precisa fingir. já sei de tudo. Sabe? Sim, eu ouvi. Ouvi o quê? Os gemidos. Mas que gemidos, senha? Gemidos dentro de casa como um lamento. Tião remexeu-se inquieto. Aquela conversa agora eu estava deixando muito pouco à vontade. Onde será que ela pretendia chegar com aquela história de espíritos gemidos? Sem a encarar, Tião retrucou. Deve ter sido o vento. Não tenho certeza. Foi junto com o vento. Mas não foi o vento. E acham que foi espíritos? Sim. Isso é loucura. Não há espírito dentro de casa. Não estou assim tão certa. Sim, a Clarissa. O que espíritos estariam fazendo aqui? Buscando paz? Paz? Mas aqui? Por quê? Ouça, Tião. Vou ser sincera com você. Acho que há espíritos aqui, sim. Ou melhor, há apenas um espírito em particular. Mesmo? De quem? Não sei ao certo. De dona Leonor, quem sabe? Tião quedou mortificado. Aquilo gera demais. Se o senhor é o bíblio, descobrisse que ia ficar louco da vida. Tentando dissuadí-la daquela insensatez, eu e dou. Olhe, senhora. Se eu fosse a senhora, eu não pensava nessas coisas, não. O patrão pode não gostar. O patrão não manda em mim. Ele pode até pensar que sim, mas não manda. Clarissa calou-se subitamente. Parado na porta da cozinha, a bíblio se observava. Fazia algum tempo que estava ali. O suficiente para vê-la e ouvi-la cantar. Sem dizer nada, voltou-lhe às costas e entrou. Tal qual o Tião. Também achava perplexo e massa. Estava com medo. A bíblio sentiu tanto medo que começou a chorar. Se ela descobrisse tudo, tinha certeza de que não iria entender. E o que seria dele dali para frente?